Fizemos o último trabalho, criamos algumas variantes e opções, muito pela ausência de jogadores, que não há coincidência, alguns jogadores por questão de suspensão, outros por contusão, então estamos analisando com muita tranquilidade em função de adversário também. O Atlético Mineiro vem muito bem, tem jogadores importantes, principalmente do meio para frente, os dois laterais que saem, são situações que a gente precisa cuidar e tem a ver com a escalação também. Bom, Marcelo, mas como é que é encarar o líder do campeonato com um time cheio de desfalques? Complica bastante, né? É, não tem nada fácil num campeonato como esse, e muito mais quando você perde jogadores, jogadores importantes, num momento como esse, enfrentando um adversário que realmente está muito bem montado, tem o apoio da torcida, a gente sabe como é a torcida do Atlético, eu mais do que nunca, né? Empurra o time lá, o Atlético jogou fora o ano passado em Sete Lagoas, em Uberlândia, e foi muito prejudicado por isso. E agora fez do Independência realmente a sua casa ou ao Sapão. E nós vamos sofrer isso lá. Agora, não há como escolher, não há como temer, né? Tem que respeitar, mas tem que procurar jogar, e é isso que a gente tem feito. Por exemplo, nos últimos dois jogos importantes aí, contra Grêmio e Fluminense, o Coritiba se impôs, apesar de ter pedido do Fluminense, e jogou também, marcou bem, jogou, eles tiveram as chances, principalmente o Fluminense, depois da expulsão. Então, estamos conscientes da dificuldade, mas também da possibilidade que temos se a gente cumprir bem aquilo que for determinado. Essas mudanças que você vai ter no time, provavelmente, acabam mudando na tua parte tática? O esquema do time deve ser diferente com essas alterações? É, a gente tem alternado, às vezes, né? Com três meias e um atacante, às vezes com três volantes. É necessário, acho que nesse momento, moldar um pouco em relação ao adversário. Eu quase não faço isso, em raríssimas vezes, mas é necessário moldar, porque a gente sabe que os lados do campo são jogadores técnicos, criativos e rápidos, tanto os laterais quanto os meias que caem por ali. Então, vamos marcá-los bem, né? Criar uma situação para a gente sair no contra-ataque também e procurar jogar quando tiver a bola. Recentemente, Marcelo, você teve duas partidas fora, foi o Bahia lá em Recife também, dei mais duas em casa, você traçou uma meta de quatro jogos. Você traçou alguma meta para esses jogos considerados mais difíceis agora também? A gente sempre tem uma meta interna, comentada diretamente com os jogadores. Da vez passada, nós cumprimos a meta mínima, mas poderíamos ter ampliado. Como a gente está devendo um pouco lá do início do campeonato, eu achava que era importante pontuar contra o Fluminense. Tivemos muito próximo disso, a história vocês conhecem e, infelizmente, não foi possível. Então, agora também, agora também a gente cumpre meta, sim. É um campeonato como ele é longo, o jogador aceita muito bem esse tipo de situação de dois, três, quatro jogos e a gente faz meta, sim, e vamos tentar, já nesse início. A meta, ela é feita internamente, então é comentada mais com os jogadores. Eu prefiro não estar publicando para não criar uma situação que possa, de repente, você não cumprindo, trazer publicamente uma decepção. Marcelo, com vários volantes contundidos, outros por cartões, o França pode ser uma opção para você nesse jogo? É, o França vai viajar, assim como o Gil. Estou levando também o Emerson Santos, que é um jogador da posição, apesar de não ter um poder grande de marcação. Mas aí a gente vai montar um time, eu estou muito confiante em relação ao time que vai entrar. Ô Marcelo, você não externou se vai mexer no esquema, pode ser um 3-5-2. A tendência é que seja um 4-2-3-1, não sei se você confirma isso. Dois volantes, três volantes, dois meia, três volantes, leva essa indefinição até o final? Não, eu já tenho definido. Tenho opções, né? Não tenho dúvida, eu tenho opções para jogar. E nós treinamos em duas situações hoje. Realmente 3-5-2 eu não vou jogar, porque o Atlético joga só como atacante. Então, com três zagueiros ali, você ficaria com o zagueiro saindo do lado para pegar o Bernard, para pegar o Guilherme, aí não seria interessante. Mas tem outras duas opções que são viáveis e capazes de a gente marcar bem e procurar jogar também, porque a gente tem jogadores técnicos para fazer isso. Marcelo, você acha que o favoritismo está do outro lado, até pelo fato de eles jogarem em casa, serem o líder do campeonato, você acha que dá para usar isso também a favor do Curitiba? Eu acho que o Atlético, nesse momento, é favorito, sim, pelos números, pela defesa que tem, pelo ataque que está fazendo gols, pela posição na tabela. Mas o favoritismo no futebol, ele é teórico. Na prática, felizmente, são 11 contra 11 e você pode se superar e ganhar, até porque o Curitiba tem poder para isso, já provou isso muitas vezes. Marcelo, até duas questões. Rafinha treinando, viaja, é um jogador que você já pode começar a contar pelo menos como opção no banco de reservas. E na coletiva, depois do jogo do final de semana contra o Fluminense, você disse que a tendência era começar com o Gil na lateral direita. Continua assim depois dos treinamentos? Em relação ao Rafinha, ele viaja sim, pode ser que jogue e pode ser que não, eu tenho que fazer a opção para ele jogar. Eu creio que um tempo é um jogo de muito apelo físico, um jogo de muita velocidade, que o Atlético imprime isso e nós temos que estar preparados para isso. Então ele pode jogar o primeiro tempo ou pode entrar depois, onde o jogo já está um pouco também mais aberto, é uma tendência natural de segundo tempo, ter um pouco mais de espaço. Treinamos o Gil e treinamos o Ilha Leandro também, que quando foi chamado deu uma resposta muito positiva. Você falou na variação tática, falou em marcar o lado do campo. Vai ter uma marcação especial no Ronaldinho? O Ronaldinho é um jogador de muita técnica, que precisa ter marcação encurtada. Ele movimenta muito pelo meio do campo, um pouquinho, às vezes, pela esquerda. E se ele estiver pelo meio, vai ser marcado por um atleta. Se cair pelo lado do campo, aí é que eles fazem uma variação também, aí ele pode ser marcado por outro. Não tem individual não, mas quem estiver perto no setor tem que estar encurtadinho, porque ele já não tem a velocidade de antes, mas o poder de raciocínio e criatividade é muito bom. Marcelo, é importante também voltar a marcar, a balançar as redes. Estava criando chances e está tendo dificuldade, realmente. Qual que é a tua... Como que você trabalhou isso essa semana para balançar de primeiro passo para ganhar um jogo? Nós, na verdade, estamos vivendo um momento muito interessante, porque temos aí um dos bons ataques do Brasil da temporada. Parece que faltam quatro gols para chegar a 100 gols no Campeonato Brasileiro, tem uma posição boa em termos de ataque. Naturalmente, muitos gols foram de bola parada também, mas isso faz parte do jogo. O Palmeiras nos ganhou a Copa do Brasil com bola parada, então faz parte do jogo. Ao mesmo tempo, a gente perde alguns gols ou desperdiça alguns gols e tem levado. Me preocupa o número de gols levados, isso não era comum. Então a gente precisa estar mais atentos e concretizar um Campeonato Brasileiro. Se você tem duas, três chances num jogo apertado como esse, serão muitas. Então precisa estar com poder de definição. Isso é feito aí no dia a dia. Agora mesmo, depois do treinamento, pegamos ali os atacantes, aqueles jogadores que aproximam mais da área, para fazer um pouquinho de finalização. É um exercício diário para se automatizar e ganhar a confiança necessária, porque realmente está um pouco defasado, apesar do número bom de gols que já fizemos. Marcelo, duas questões. Primeiro, como é que é para você jogar contra um time que faz parte da sua história, o quanto é importante para você, o Atlético Mineiro, como é que é enfrentar. E outra coisa, o que você poderia dizer para o torcedor, pode ver assim, o time contra o melhor ataque e contra a pior defesa. Isso pode criar uma certa desesperança no torcedor. O que você poderia dizer para esse torcedor que não está muito animado, com muita esperança de que o Coxa vai conseguir uma vitória? A relação ao Atlético Mineiro, inegavelmente, a gente tem uma história emocional. Sim, eu joguei 13 anos lá, marquei na história do clube com títulos, era até pouco tempo o décimo artilheiro da história do clube e depois 11 anos como técnico. Mas hoje defendo o Curitiba com toda a garra, com toda a vibração e vamos lá com o apetite e a vontade de ganhar o jogo. Em relação ao torcedor, é o mesmo sentimento nosso. Não é bom ser a defesa mais vazada do campeonato, é positivo já ter feito muitos gols e é de se cuidar, porque vamos jogar com um ataque de muito poder, apesar do Danilinho ser um jogador importante que esteja fora. Tudo é teórico, você tem que enfrentá-los com respeito, mas com a confiança de que pode mudar essa situação. O futebol não tem nada garantido, nada absolutamente lógico. Então não dá para... Se a gente for lá achando que vai perder o jogo, que não tem chance nenhuma, é melhor nem jogar. Muito pelo contrário. Isso acontece a todo momento, o time pode se superar na medida que se prepara bem mentalmente, que reproduz isso na prática dentro do campo. O Vinícius está voltando do Joinville, também pode ser uma opção para a lateral direita. Hoje deu para ver por aí o Jefferson, que passou pelo Guarani, acabou voltando, o Dirceu também por aí. São jogadores que, quem sabe, possam vir a ser opções para você? Você já pensou em utilizar, quem sabe, um desses três jogadores, ser reintegrados realmente ao elenco como opções? Olha, em princípio esses jogadores voltaram e seriam reemprestados. Mas eles estavam treinando separado e solicitamos que eles treinassem juntos. Eu não gosto tanto de separar jogadores, eu acho que reflete no grupo como todo. Então nós estamos com um número grande, mas eles voltaram a treinar e estão treinando bem. São jogadores dedicados que têm também qualidade. Já aconteceu isso com o Willian Leandro, inclusive que é uma opção para esse jogo. Estava treinando separado, voltou a treinar junto e passou a fazer... Eles estão também concorrendo nesse momento. Há uma vaga aí, quem sabe. Depende da oportunidade, da necessidade e da produção que eles tiveram nos treinamentos. Marcelo, eu queria falar um pouquinho sobre a defesa, voltar ao assunto da defesa mais usada. Levou 29 gols até agora. Se pegar até a 14ª rodada, por exemplo, do Brasileirão do último ano, tinha levado, se não me engano, 14. Não, tinha levado 10 gols menos do que levou agora. Eu queria saber de você, o que você atribui a esses números? Se é esse fato, esse grande número de lesões que não consegue dar uma sequência nos jogadores de trás? Ou se o time ainda não encaixou na zaga e não está conseguindo repetir a atuação do ano passado, por exemplo? Em relação à zaga, se jogou no ano passado muitas vezes com Pereira e Emerson, Lucas Claro chegou a jogar e jogou esse ano também contra o São Paulo. Não vejo dessa forma, que seja em relação à escalação. Acho que teve influência às lesões, sim, porque você muda muito em pouco tempo e é um setor que precisa estar muito bem entrosado, muito bem afinado. Existe esse percentual em relação à mudança de escalação, mas existe a desatenção também. Nós não levávamos gols de bola parada, de cabeceio dentro da área, era muito pelo contrário, era um potencial que a gente tinha e isso passou a acontecer. Aconteceu com o Grêmio aqui, aconteceu com o Grêmio lá, aconteceu no jogo do Náutico, aconteceu contra o Bahia. Então, passa a preocupar, mas é uma coisa que a gente está treinando muito e está procurando corrigir. Eu acho que está em tempo e esperamos que seja a partir desse jogo do Atlético Mineiro.